que a apuração do caso não passa pela corporação. A Prefeitura de Belo Horizonte autorizou a volta das torcidas aos estádios. A decisão foi tomada por Alexandre Calil em reunião com os três clubes da cidade. A medida deve obedecer uma série de regras que você confere agora na reportagem de João Ameno. A liberação do público já vale a partir da próxima quinta-feira, quando o decreto vai ser publicado. A primeira regra é quanto à capacidade de pessoas permitidas no estádio. Nós trouxemos agora para os clubes uma proposta que foi aceita por eles de liberação de público nos estádios de 30% da capacidade. E a ideia é que se esse der certo, à medida que as condições permitirem, que vai havendo uma expansão da liberação de mais público. Só será permitido torcedores do clube mandante. A venda dos ingressos vai ser feita exclusivamente pela internet. Cada um pode comprar até quatro entradas. Número máximo de pessoas permitido por grupo. Todos devem apresentar testes negativos para o coronavírus. Seja o PCR ou o teste rápido, que devem ser feitos em até 72 horas antes da partida. Mesmo quem já foi vacinado. Muito importante que seja o resultado de exame de um laboratório confiável. E eu gostaria de lembrar que a falsificação de resultado de exames é crime e será contemplada como tal. Dentro do estádio, os assentos vão ser alternados para respeitar o distanciamento. O uso de máscara é obrigatório e não é recomendada a presença de grávidas. A venda de bebidas alcoólicas está proibida. E ambulantes ao redor do estádio vão ser autuados. A gente já entendia que Belo Horizonte pode colher os frutos do trabalho que ela fez durante a pandemia. Belo Horizonte tem uns números muito positivos em relação às grandes capitais do Brasil. E Belo Horizonte está preparada para a volta do público.